Fala galera, aqui é o Falofinista, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou com um joguinho novo em minhas mãos. Esse jogo está aí na descrição, o que você quer baixar é de graça, chamado Cyber Hunter. É um jogo estilo Battle Royale, na verdade ele é um Battle Royale, feito pra celular, mas ele ganhou uma adaptação para os PCs. E, obviamente, eu estou jogando no PC porque eu não consigo jogar no celular, mas caso você queira jogar ele no celular, é super simples. É o mesmo conceito, é a mesma coisa, só os comandos são diferentes, porque é que você está no teclado de mouse e no celular, você tem que ir batendo na tela. Mas, então, vamos falar um pouquinho de Cyber Hunter, antes de eu jogar realmente, pra vocês verem um pouquinho de como que é, antes de eu mostrar a gameplay. Primeiramente, como vocês estão vendo, o menu é interativo, você pode ver com tudo que tem aqui. Nós temos o Shopping, o Shopping é onde você vai comprar seu passe de batalha, sem passe de batalha, que é verão, então lá é praia, skin de praia e tal. Nós temos temas para a nossa asa delta, que é aqui um skate. Nós temos diferentes temas para todas as armas do jogo, que são classificadas como armas pesadas, armas leves e armas de precisão. No caso, snipers, miniguns e metralhadoras de dois tipos, acho que é uma SMG metralhadora. Aqui nós temos skins para veículos e aqui nós temos skins mais personalizadas. Suprimentos, no caso, são coisas que vocês gastam, tipo passe, ou vocês cumpram uma coisa e vocês desbloqueiam missões. E você vai fazendo essas missões para você pegar as skins. Esse aqui é o mais fácil, que tipo, você aperta, gasta um dinheirinho e você roda uma roleta e você pega alguma peça de roupa. Aqui no passe, é o passe de batalha mesmo, que a gente tem algumas skins para os personagens, que são duas somente e algumas skins para armas, também são só algumas. Deixa eu ver, aqui você pega esse óculos para ele e essa roupinha para ela, uma roupinha de praia normal. E a gente também tem armas, que são armas da praia. A gente tem moldura do ícone, essa aqui é a roupa dele. Essa aqui é a arma de praia dele. A gente tem o drone, que eu acho que é a arma mais importante desse jogo, porque com ele a gente plana, com ele a gente cria escudos, cria as barreiras e cria muitas coisas. Sim, barreiras. Esse jogo é entre as uma copa de Fortnite, entre aspas. Isso aqui é uma psaiazinha, isso aqui é um baúzinho, isso aqui é a skin por skate, que eu falei que tem que substituir a asa delta do Fortnite. Nós temos aqui uma pintura de rosto, nós temos mais uma arma customizada, que essa arma tem no Fortnite. Nós temos essa tanguinha, nós temos essa mochilinha de prancha de surf, que eu acho muito ruim, é muito grande. E nós temos essa jaquetinha para ela, que eu achei muito fofinha, mas eu não vou gastar dinheiro com mais um parte de batalha. Aqui nós temos mais uma arma, aqui nós temos um ícone, tem ícone, tem muita coisa aqui, tem um chapéu, tem dinheiro, principalmente dinheiro, e tem roupas de graça, tipo essa aqui. Essa blusa da parte de cima é gratuita, então é só você jogar que você pega, sem caô nenhum. Então, se você jogou, pegou, já era. Aqui são missões do parte de batalha, tipo missões diárias, que você pega dinheiro e tal. Esses aqui são os desafios da parte de batalha, de semana 3, 4, 5, 6, 7 e a 8, que vai ser desbloqueada daqui a uma hora. Eu já completei a 1 e a 2, por isso que elas não estão aqui. E aqui nós temos as medalhas, que a gente consegue ir desbloqueando algumas coisas. E com essas medalhas a gente desbloqueia esta skin para esta personagem. A skin é permanente, se eu não me engano, a gente tem que surtar 100. Essas 100 são a roupa completa até dia 28 do 8, que está daqui a pouco. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, está mais perto ainda, mas saibam que vai demorar um pouquinho para mim ainda. Então aqui missões, como eu falei, só que essas daqui são missões diferentes. Essas daqui são missões diárias, só que não do parte de batalha. Tem missão diária do parte de batalha e tem missões diárias da sua conta. Então a gente tem aqui essas missões, que no caso da sua conta dão coisas para a sua conta, tipo dinheiro para a sua conta, entre outras coisas, enquanto do parte de batalha dá pontos para o seu parte de batalha para ele upar mais rápido. Então isso é bem interessante. Isso aqui são níveis, quando você upa de nível você ganha alguns gadgets, podemos dizer assim. Aqui vamos cooperativo, a gente tem o placar de quem é o melhor do servidor em questão. No droide, a gente tem esse dronezinho, que é o faz tudo para a gente. E a gente tem algumas habilidades, que é planar, aperta espaço duas vezes, que nós planamos. Escudo, que a gente ganha um escudo quando a gente está tomando um daninho, a gente ganha um escudinho rapidinho. Ou quando a gente está na tempestade. A primeira tempestade, a gente ganha um escudo, para a gente não morrer de cara, e depois que acabar esse escudo, a gente começa a tomar dano. Cura, eu acho que é normal, todo mundo consegue se curar, é só você pegar um... um... coisinha de cura, tipo um medkit, e se curar, coisinha boba. E aqui são os gadgets. Pode ver que tem muitos gadgets, e todos são roubados. Então, a gente tem aqui, os primeiros que você vai ter. Gadget de construir uma torre, um arbusto, que eu acho bem inútil, e uma moto. Essa moto aqui, é a melhor coisa desses gadgets, que é um veículo. Então, você constrói um veículo, onde você estiver, não precisa caçar um veículo, você já encontra. Se estiver no meio da tempestade, é o melhor. Nós temos esse aqui, que é um... que é como se fosse a cura, do soldado de 76. Nós jogamos no chão, recebemos a cura, e pode ser em squad. Então, a cura vai para 4 pessoas, no total. Nós temos uma torre, que nós construímos uma torre, obviamente. Nós temos o monitorar, que é quando você está dentro de uma casa, e você quer ver se tem algum inimigo ao redor. Você joga o monitorar, e ele apita, se tiver alguém ao redor. Se não tiver ninguém ao redor, ele não apita. Árvore, a gente literalmente planta uma árvore, onde a gente quiser no mapa, tipo no meio da rua. Barreira quântica. Nós criamos uma barreira, em volta de nós, que não toma dano. Ela está escrita aqui, cria um escudo, de proteção contra danos recebidos. Está escrita ali. Então, caso vocês queiram, dar uma pasada no vídeo. Lê, que é que eu estou falando rápido, é só vocês pausarem. Cobertura. Nós destruímos uma cobertura, droide, cobertura, quando você estiver usando um rifle, ou uma submetralhadora. Tá? É isso aí que eu acabei de ler. Esse aqui, com um aliado neutralizado, ou seja, que quando você está com um aliado, e ele cai, você coloca isso aqui, que você não precisa ficar reanimando ele. Ele se reanima sozinho, só ficando perto. Forte. É igual aquela bombinha de forte do Fortnite. Nós jogamos no chão, e criamos uma arena. Destruir. Nós temos uma bomba, que nós jogamos no forte, ou na parede, ou na torre, que destrói na hora. Campo de força furtiva, é que a gente fica invisível. Isso é muito roubado. Marcador, que eu acho que é o mais roubado de todos. Você coloca um... um trequinho no chão, que revela quem está dentro das casas, e tal, você podendo mirar na cabeça. Tudo em vermelho, através da parede. É como se você estivesse de hack. É muito roubado. Camuflagem ótica, que você fica camuflado com o ambiente. Você não fica invisível. Porque invisível, os caras ainda conseguem te ver. Mas esse aqui, você fica, tipo, realmente invisível. ninguém consegue te ver. Você se camufla com o ambiente. Tanto que um cara já usou isso contra mim, e eu tomei o maior susto. Fórmula de arbusto, você se transforma, sim, você se transforma em um arbusto, e se fica no chão, e fica lá, até sair a sua camuflagem. Mas até lá, você é um arbusto. Fórmula de escudo, você vira um escudo humano, e protege seus aliados, podendo se mover com o escudo. Fórmula de voo, você ganha asas, e voa em uma... e voa reto. Você não voa pra frente pra sempre. Você voa pra cima, reto, e caso você queira abrir o paraquedas e tal, e sei o que, e blá blá blá, você abre, caso você queira, caso você veja necessidade. Ok, isso aqui são outros desafios, tem muitos desafios, e vamos para o visual. Nós temos a roupinha, nós temos cada visual, para cada arma diferente, que eu não vou mostrar, caso vocês queiram ver, só vocês baixarem o jogo, ele não custa nada de graça. E também roda em qualquer PC, e roda em qualquer celular. Mas o celular, ele laga um pouquinho, não é qualquer, tipo qualquer celular que ele consegue, mas ele consegue um pouquinho. Ok? Então aqui nós temos, o personagem principal, que é o Max, que ele está com o meu rosto, que eu fiz no meu rosto nele, mas o problema, é que ele é bem mais velho que eu, e esse cabelo não é meu. Não tem como fazer representação fiel, porque não tinha minha barba, não tinha meu estilo de osso no rosto, então esse foi mais perto, que eu consegui chegar. E nós temos a Zero, que também criei essa, essa aqui é a minha, tanto que ela está com uma roupinha, e você, é o seguinte, você escolhe o Max, você vai ter que ficar com ele, a Zero, você vai ter que comprar. Se você estiver a Zero, você não tem o Max, caso você criei o Max, você tem que comprar. Eu comecei com o Max, e depois eu comprei a Zero. Mas, tipo, é super barato, super barato, você jogando um dia inteiro, tipo, umas, 5 ou 6 partidas, você consegue comprar o outro. Deixa eu apertar aqui no Max, para vocês verem o negócio. Personalizar o rosto. Ele é 100% personalizado, desde o rosto, cabelo, nariz, boca, orelha, e osso. Como vocês podem ver, esse fluxo, que está indo no rosto dele, de quadradinhos, é que eu posso mexer em tudo, posso colocar o nariz aqui em cima, aqui embaixo, posso deixar ele finão, ele grossão, a orelha, posso deixar ela bem embaixo, ela ficar de elfo, ela ficar de abano. Posso fazer ele ficar gordinho, magro e tal, ter um olhão, bem caído, opa, é aqui, olhão bem, caído assim, uma sobrancelha bem levantada, ele ser bem bochechudo, deixa eu colocar uma bochechona aqui nele, aqui o lábio dele ser bem grandão, e fazer tipo um, um, cara assim, então eu tenho total liberdade, para mexer no rosto, total mesmo, e esse aqui foi o rosto que eu fiz, ok? Explicado tudo, eu não vou explicar o que está aqui em cima, entre outras coisas, e balalaxe, bastolete e pão duro, porque isso explica, como se fosse um tutorialzinho, então o que eu não expliquei, ele vai te explicar, quando você entrar no jogo, ok? Então vamos parar de ocupar o tempo, que já foi uns 10 minutos, barra 11, e vamos ir numa partida, eu vou ir contra a bot, para mostrar o jogo para vocês, esse é o intuito desse vídeo, é mostrar o jogo para vocês, mas no próximo vídeo, eu vou trazer uma gameplay, com amigos, ou talvez, solo aí, contra players, mas por agora, vou trazer contra a bot, porque eu só estou demonstrando, o jogo, ok? Então vamos colocar no simples, porque eu, porque eu quero ganhar, eu só quero demonstrar o jogo, eu quero mostrar tudo, que o jogo tem para vocês, antes de realmente iniciar, uma série, de Cyber Hunter, porque, eu prefiro mostrar para vocês, como é o jogo, caso vocês gostem, vocês continuem assistindo, os vídeos, antes de, tipo, iniciar um jogo, já mostrando uma gameplay, toda cortada, já com o carro, eu pegando os negócios, e aparecendo nada a ver, na minha tela, que, tipo, vocês não entendem nada, ok? Mas então, nesse jogo tem enrolamento, e nesse jogo, você é um Homem-Aranha, você pode escalar em tudo, tudo mesmo, tipo, uma montanha super alta, e, você pode trocar de roupa, aqui no servidor, você pode construir coisas, aqui no servidor, tem armas ali, para você fazer, e tal, e, é isso, esses daí, são a jogada da partida, mas, como é bot, são todos, o mesmo personagem, ok? Então, apareceu aí, o avião, dei uma travadinha, porque isso é normal, e, ó, o gráfico, tá muito bonito, e o meu PC, tá rodando sem lag nenhum, e o gráfico, tá no ultra, tipo, é o melhor gráfico, que o jogo, pode oferecer, eu peguei, ok? Então, tipo, eu vou cair aqui, ou não, vou cair em um local, mais safe, vou cair aqui, então, tipo, você pode jogar no gráfico, mais foodloves, que é possível, que vai rodar, não é uma coisa, tão difícil, rodar esse jogo, é bem simples, porque, não demanda muito, do seu PC, não demanda muito, da sua CPU, da sua máquina, da sua memória, eu vou cair aqui, agora que eu percebi, que ali é perto do local, e aquele ali é mais seguro, porque eu passo pelo rio, e tem mais tempo, para eu explicar, ok? Tá, eu marquei, já vi onde é que eu vou cair, beleza, tem uma animação de queda, muito boa, quer ver? Olha só, a gente pegou o skate, vamos ligar o turbo, para já ir lá na ponta, eu acho que eu não vou chegar lá não, é mais fácil eu cair aqui, onde tem nome, mas eu, não gosto muito, de cair onde tem nome, porque onde tem nome, normalmente, é onde a trita, começa, e termina, vou cair aqui em cima, que eu estou vendo, uma casinha aqui, é uma casinha aqui, é, nossa, eu sempre caio aqui, agora que eu vi, eu sempre caio aqui, é sem querer, mas eu sempre caio aqui, ok, vamos pegar, a gente pega com, eita, travou, a gente pega com um F, mas, caso você queira, é só você, passar por cima, que ele pega tudo, arma e tal, só estou passando por cima, e está pegando tudo, beleza, e como vocês estão vendo, a gente só tem espaço, para três armas, as armas, não tem mira, as armas, não tem mira, você tem que achar, a mira da arma, deixa eu aumentar um pouco, o som do jogo, para eu saber, se tem gente perto, ok, vamos ver, onde fechou, está perto, então vamos aqui na cidade, vamos ver, se a gente acha um inimigo, ou algum item, melhor, eu não achei, nada de bom, realmente, mas, vamos ver aqui, a gente tem, isso aqui é infinito, a gente pode usar, quando quiser, e a hora que quiser, eu posso entrar por aqui, mas eu posso fazer parkour, e entrar, beleza, vamos pegar essas armas, vamos trocar, arma que eu estou por essa, que eu acho bem melhor, e agora ela está com mira, está com mira, beleza, ok, esses quadradinhos, ou outras coisinhas, que você achar, sempre pegue, porque pode ser coisa, muito útil, e você nem sabe, nossa, eu estou muito ruim, nesse jogo, você está maluco, e ainda é bot, o cara ficou parado, é que eu ainda não achei, não é desculpa, eu ainda não achei, a minha mira, nesse jogo, deixa eu pegar, essa arma aqui, que é essa arma aqui, que é a que eu mais me dou bem, porque ela tem muito tiro, então, se eu errar, provavelmente, nos dois, pelo menos, eu acerto, deixa eu pegar isso aqui, tem magic kit aqui, mais magic kit aqui, tem uns negocinho aqui, ok, aí eu posso usar o magic kit, enquanto eu ando, isso é muito bom, travou, então, vamos usar mais um magic kit aqui, vamos pegar isso aqui, esse quadradinho é bom, porque esse quadradinho, nós fazemos a nossa moto, e as nossas armas, e outras coisas, vamos subir tudo isso aqui, porque lá de cima, eu acho que dá para a gente, fazer outra coisa, e sim, eu estou subindo, sem equipamento nenhum, então, o cara me atirou, pode ver que ele é um bot mesmo, porque ele atirou, e parou depois, cadê ele, ali, ok, matei, e como vocês podem ver, eu sou muito ruim nesse jogo, mas eu estou, me esforçando, porque eu realmente gostei desse jogo, é um jogo muito bom, tanto que eu estou jogando ele, mais do que Fortnite, mas, né, Fortnite é naquelas também, matei, ele construiu ali um negocinho, e outra coisa, e sim, eu vi o cara ali do lado, nossa arma, muito ruim, cara, ok, matei, como eu falei, galera, eu ainda estou acostumando com a mira, mas pode me julgar, o quanto vocês quiserem no comentário, eu sei, eu estou muito ruim de mira, eu sou uma ameba na mira, ok, vamos apertar F3, espero que não pare de gravar, não parou, e vamos pegar a nossa motinha, ainda bem que não tem F9, que é o botão que eu uso para gravar, aí não se preocupa, que caso você bata em uma árvore, ela destrói, não importa o veículo, e essa musiquinha de elevador não é da edição, essa musiquinha de elevador tem na moto, nos carros e tudo mais, ok, tá, vamos ligar o tubo, que eu não quero matar esse cara, eu quero vir aqui na garagem, que aqui é um local que eu conheço, que eu quero pegar este carro aqui, este carro aqui, ele tem um, uma coisa, na parte da frente, que eu trituro os inimigos, aí, trituro os inimigos, pode só passar aqui, ramelar tudo, volto para o meu carrinho, é nóis, e eu posso me curar dentro do carrinho, eita, livrou o meu celular, tá, eu posso me curar dentro do carrinho, é muito roubado, muito roubado, ok, ok, tá, tá bem, e meu carro afundou, beleza, tem como eu construir uma moto, mas eu vou andando mesmo, porque eu não passo muito nesse bairro, tanto que eu até sabia onde é que tinham os negócios, ei caralho, cadê o cara, cadê o cara ali, achei, mano, eu sou muito ruim nesse jogo, velho, eu quero ser bom, mas, mas, quando você nasce para ser ruim, o bagulho é foda, tá, vamos ver, essa arma aqui é boa, deixa eu ver se ela tá com mira, tá com mira, beleza, eu não vou atirar, senão chama atenção, mas ok, espero que essa arma seja boa, eu não tenho arma primária fixa, então, eu não sei se essa mira, se essa arma é boa, tem um gadget de cura e no uso, vai, cadê, quem me atirou, quem me atirou, ali, beleza, ah, essa arma é boa, tá, capacetinho, uns negocinho aqui, beleza, vamos dar um rolamento para ser mais rápido, vamos correr, ah, e tab, se você for apertar, caso você esteja no PC, não mostra um mapa, tá, tab mostra o seu, seu inventário, tá, seu inventário, você pode ver quando você tá com o inventário também, tá, é do outro lado, eu acho que vou construir uma torre e pular, sabe bem que eu posso parar daqui, não precisa construir uma torre, ok, vou subir aqui, ai caralho, nossa, mano do céu, me reporta que eu não posso jogar esse jogo, me, me, amado Deus, eu sou um lixo nesse jogo, meu, eu sou uma negação, nesse jogo, no caso, nos outros, nos outros eu retorno, mas, pô, eu não faço a caramba da mira que eu tenho nesse jogo, então, tipo, eu tô apertando os botões e não faço a menor ideia, porque, ah, em jogos de tiro, a minha sensibilidade é, tipo, se dá um token pular, dá 360, nesse aqui é muito duro, e eu tenho que dar um 360, pra virar um pouquinho só, aí é foda, principalmente quando eu miro, porque mirar nesse jogo é um inferno, a mira fica muito dura, e, mesmo ela, ela sem, tipo, sem eu mirar, ela continua dura, e eu consigo arrumar, mas, mesmo arrumando, é ruim, ela tem como afundar, tem como afundar, pra, tipo, você parar, não pegar em você, mas você fica com o pum apertando, aí você vai começar a perder vida, eu acho que isso é oxigênio, ou frio, porque tem vezes que eu, tô, tipo, na superfície, eu começo numa dano, mas eu vou tentar, galera, ser bom nesse jogo, e trazer uma gameplay decente, pra vocês, ou eu só arrumo minha sensibilidade, minha sensibilidade, como eu falei, eu dou um toquinho, eu dou um 360, ó, tem um drop lá, deixa eu fazer uma moto aqui, lá pegar o drop, eu dou um 360 com a câmera, e não só isso, eu, a câmera com a mira, tem que ser a mesma coisa pra mim, não tem que ser mais dura, ou mais mole, tem que ser a mesma coisa, ok, vamos segurar aqui, vamos segurar aqui, esse mapa aqui é muito bonito, essa parte do mapa, é muito bonito, vai que eu subo lá na torre, vou subir lá na torre, eu posso subir na torre, com a minha torre, mas eu vou subir por dentro, posso subir escalando também, mas tem limite, eu não consigo escalar tudo, ok, ó, tem uma armadura ali, ahm, demora, né, ok, vamos mais um pouco, beleza, ali tem algumas coisinhas, aqui tem outras, vou pegar esse aqui, vou agachar, vai que alguém tem sniper, acho que essa aqui, é a minha arma favorita, deixa eu ver, não, essa aqui, prefiro essa, essa arma aqui é de cura, essa arma aqui cura os amiguinhos, não me cura, mas cura os amiguinhos, quer aqui embaixo, não, não tem, eu tô com medo de cair, se bem que se eu cair, eu consigo levantar, mas, eu não quero, eu subi tudo, hum, subimos tudo, agora vamos construir uma torre, pra gente dizer que é deus do mundo, isso, aí, sim, garotinha, até cover, olha só, que vista, que vista, se fechar aqui, deus é mais, mas ganha o joguinho, ali, matei, o negócio tá na frente, eu não consigo mirar direito, foi um tiro, aí, matei, o negócio tá na frente, e se eu levantar, continua na frente, tá, foi, tínhamos que tava pra lá, tirando, tá, tá, tem três caras ali, e, tava tirando um cara de lá, mas, onde é que tá o cara, I don't know, tá, fechou a save ali, a save, deixa eu jogar uma granada lá, só pra falar que, que é o que manda, control slot, nossa, chegou rápido no chão, ah, não fechou aqui, merda, tá, lá tem outra coisa, tem sniper nesse jogo, tá, pra você que tá se perguntando, será que é uma sniper bem, bem mesinha, mas tem sniper, tem rifle de, 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 de caça, rifle de caça é bom, não sei daqui, rifle de caça na minha humilde opinião, é muito bom, ok, tem pra cá, tem cara me atirando, se me acertar, eu guarde, minha sombra ali no chão, e o cara aqui, ai, sei que o outro cara tinha me atirado, não, não atirou não, agora que eu tô aqui no meio, eu tô me cagando, porra, eu tô aqui no meio, sempre pegar um carro, não importa pra onde seja, sempre pegar um carro, seja perto ou longe, sempre esteja com o veículo, F, isso, peguei uma arma que eu não conheço, tá, e ali, encontrei duas vítimas para testá-la, encontrei duas vítimas para testá-la, encontrei duas vítimas para testá-la, tem como escolher o que fica no 3, que fica no 3, é só você apertar 4 e 6, que você movimenta o seu inventário de cura, só que a maioria das bagaça que você vai engondrar, vai ser de cura, vai ser de cura, caramba, eu vou sem mira, muito melhor, começar a jogar sem mira, e ali, e aí, acabou, 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 victory, matei 17, mas a bote, né, só estou demonstrando o jogo, mas então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, caso dê para ir mostrar partidas, eu irei mostrar aqui para vocês, que eu ganhei algumas, tá, então, é isso aí, eu matei 7, dei em 159, de dano, sobrevivei por 17 minutos, ganhei 280 bote sp, e eu ganhei, moeda 5, acho que é o meu rank, mas, é isso aí, rank final, mas é bote, então, não conta, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do jogo, vou trazer mais quando eu souber jogar, provavelmente vai demorar um pouquinho, mais 2, 3 semanas, mas, eu vou tentar trazer ele aqui no canal, ou com alguma skin, ou sei lá o que, ou tipo, se vocês realmente gostarem desse jogo, eu trago toda semana, porque é realmente um joguinho gostoso, eu gostei de jogar dele, e é bem leve, dá para deixar o gráfico bem bonito, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, quando não for inscrito, seu vídeo todos os dias, e vejo vocês no próximo, falou, e fui, tchau, tchau, e aí, e aí, e aí, e aí,